Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra pra vocês aí. Tamo aí com o CT destemido, né? Tá aí já... Tá 100% aí galera, o CT destemido tá 100%, espigadão já, né? Tá cantando o dia todo. E é sobre isso que eu queria falar hoje galera, falar hoje aí, um videozinho rapidinho pra vocês, né? A galera tem comentado muito, tipo assim, pô Fernando, pô meu canário, eu fiz o manejo, fiz o manejo pra formar um casal, né? Pra fêmea tá se abaixando e tal, e o canário não encheu, a fêmea não botou ovo, né? Sobre a fêmea não botar ovo, já fiz um vídeo aí, foi um dos últimos vídeos que eu fiz aí no canal, né? E sobre o canário agora, galar e não encher ovo galera, né? Então eu queria falar isso, tá escolhendo aí o galador, né? O momento certo de tá colocando o galador pra galar a fêmea, beleza? Como vocês veem aí o destemido tá com espigão já viradão, né? Ele tá com umas pegadas aí, Zaninha Pena, a fêmea, a Venezuela, ela tá chocando. A Ravena, ela já deu umas pegadas nele, muito braba, mas ele conseguiu galar ela, Ela tá com dois ovos cheios, um dos ovos acabou não enchendo, mas tá com os outros dois cheios ali, show de bola. Aqui do lado tá o ligeirinho também, que tá 100% espigadão aí, ó. Tá cantando o dia inteiro também, né? E é sobre isso galera, às vezes tipo assim o que eu queria dizer pra vocês. A gente tem que ver, o canário ele mostra algumas características que ele tá pronto pra criação, né? É, o que que acontece? O canário, o canário caiu na muda, beleza? O canário caiu na muda, a gente vai dar um trato pro passarinho, nós vamos abandonar o bichinho, né? Vamos dar um trato pra ele, o passarinho vai ficar debilitado, né? Passarinho saiu de muda galera, saiu de muda, começou a secar a muda, beleza? Parou de cair Pena, tá tudo bonitinho, certinho. Galera, verme e fogo no passarinho, beleza? Vamos verme e fogo ele, pra ele ficar limpinho, certinho. Passarinho começar a voltar a 100% aí, né? Então, verme e fogo ele. Verme e fogo, o que que eu faço? Três dias de verme e fogo, deixa o resto da semana a água limpa normal. Depois começou a semana de novo, segunda-feira. Mais três dias pra matar os ovinhos e fechou, tá verme e fogo. Deixa o resto da semana. Depois disso galera, eu entro aí com o Vita Gold, né? É o que eu faço, né? Depois disso, né? Pra tá deixando o passarinho 100% aí, né? Pra dando uma ajuda pra ele. Aí quando o passarinho sai de muda galera, o que que ele faz? O passarinho sai de muda, ele começa a procurar alimentos pra ele ficar bem alimentado, bem nutrido, forte. Pra quê? Pra ele poder disputar um território, pra ele tá podendo acasalar com uma fêmea. Como a gente vê aí na natureza, os canários brigando e um correndo atrás do outro. Aquela coisarada toda e as fêmeas também, muitas vezes brigando também, né? E é território por casinhas e tudo, né? Então o canário ele sai pra disputar. Então por isso que as vezes o cara fala assim, Pô Fernando, a minha fêmea tá se abaixando, mas o meu canário não tá nem aí, não tá dando bola. Minha fêmea tá quente, meu canário tá frio. Pois é claro, o passarinho tá esperando o alimento devido. Ele tá dentro da gaiola, então ele tá esperando que a gente dê o quê? Uma farinhada de boa qualidade, né? Uma farinhada de cálcio pra ele tá aí se fortalecendo com o cálcio, que ajuda muito, né? Dando sol pra ele. Que a gente vê os passarinhos na rua, eles ficam o tempo todo no sol, galera. Tomando banho, banho de sol, banho, pocinha de água, estão tomando banho. Então a gente também tem que tentar seguir o máximo desse segmento, né? Eles procuram o quê? Proteína e cálcio pra ele ficar 100% aí. Beleza, galera? Eles estão bem nutridos, galera. Poupa! Agora eu tô... Já tô bem recuperado. Já tô renovado. Agora eu vou atrás de fêmea, entendeu? Aí ele vai começar a cantar, vai começar a se impor, vai começar a se impor. Vai começar a testar, entendeu? Tu vai ver que o passarinho, ele começa a dar alguns sinais, né? Ele começa a dar alguns sinais. A gente vê o ligeirinho aqui, ó. O ligeirinho tá cantando aqui, ó. Na nossa frente aqui do lado aqui, ó. Ó. Tá aí cantando aí, ó. Entendesse? Então o passarinho, ele já tá pronto, tá espigadão, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi lá com o Ronaldo do Porte Fibra. É assim, galera, o canário tá 100%. Ele vai tá sempre testando contigo. Ele vai tá levantando o bico até pra ti mesmo, quando tu chegar na frente da gaiola. Entendesse? Então é uma das coisas, né? Ó, tá bem loucão o... 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 O ligeirinho. Então, galera, então é uma das coisas. Mais um sinal. Aí que a gente pode ver o passarinho. Ele vai tá sempre levantando o bico quando a gente chega perto da gaiola. Ele fica ali, ó. Ó a colinha dele, ó. Tá mexendo, ó. Ó. Tá vendo? O passarinho fica nesse... Quando o passarinho tá geladão, O passarinho fica no canto. Fica paradão. Eu não tenho nem... Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. O passarinho tá frio, ó. Tá vendo? O passarinho tá frio. O passarinho tá até cantando. Canta bem. Mas ele tá frio. Tá paradão. Entendeu? Então... Ele não tá cantando o dia inteiro. Tu percebe se isso canta só mais pela manhã ou canta mais pela tarde. Então é um dos sinais. Beleza, galera? Então, quando tu vê que teu passarinho, ele começa a cantar o dia inteiro e começa a levantar o bico pra ti quando tu chega. Entendeu? E ele começa a cantar o dia inteiro. Tu bota de manhã na rua. Tu tira. Bota dentro de casa. Ele canta dentro de casa. Tu leva pra algum lugar. Ele tá cantando. O passarinho já tá 100%. E outro detalhe. O espigão do passarinho, galera. Tentar chegar mais próximo aqui do destemido. Né? Que aí a gente vai conseguir ver. A gente consegue perceber lá que o espigão dele já tá viradão. Tá ligado? Tá vendo? O destemido já encheu vários ovos aí. Já nessa temporada da tempestade, da rubi. Já galou a estrela também. Tá aqui do lado. Vou mostrar pra vocês. Né? A veneza. Agora a ravena também já foi galada pelo destemido. Então, galera. É isso aí. Aí o passarinho vai encher o ovo. E tu não vai ter uma perda. E não vai ter uma frustração. Beleza, galera? Então, tu viu que o teu passarinho saiu de muda. Começa isso. Eu dou um vitagorde. E depois disso eu começo a fazer o manejo com ele. De mudança de prego. Né? E depois eu começo a fazer o manejo com fêmea. Entendeu? Que é um manejo breve. Quando eu vejo que ele já tá se impondo mais. Eu retiro a fêmea. Aí o passarinho começa a procurar ela. E ela... E a fêmea começa a procurar ele. Então, isso vai soltando o espigão. Isso vai fazendo que a fibra dele comece a voltar. Entendeu? O passarinho começa a corrichear. Entendeu? O passarinho quer voar. O gaiolão também. Coloca o passarinho no gaiolão. Uma, duas semanas. Entendeu? Pro passarinho voar. Entendeu? E depois ele volta pra gaiolinha dele. Né? Pra ele ficar aí bem... Bem tranquilo. Né? E tá com o gás todo pra hora que dá a gala, né? Da reprodução. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. A fêmea estrela tá aqui. O ninho dela... Tá quase pronta aí, galera. Ela já foi galada também. Vamos ver se ela vai querer dar alguma gala pro destemido. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar ele aqui do lado. Ó. Tá corrichinhando aí. Ó. Tá tranquila. Já foi galada já. Vamos ver se vai dar certo. Mas o canário já tá enchendo o ovo. E consequência disso, galera. É isso aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É... Tá aqui, ó. Ravena, você saiu do ninho aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá aí, ó. A fêmea tá choquinha. Vou mostrar o ninho dela pra vocês. Pra vocês dão uma olhada. Tá? Uma fêmea boa aí, galera. Feio de um criatório. Né? Foi o índia que me disponibilizou ela, né? Acabei recebendo ela como uma doação aí. Tô muito feliz aí por ter recebido essa fêmea aqui. Uma fêmea venezuela. Né? Fêmea muito top. Também veio o trovão junto. Já coloquei o nome dele. Ela é Ravena. E o macho que veio é o trovão. Beleza? Então, galera. Esse aí é o resultado. Fêmea faz o ciclo certinho. O cara dá o cálcio, dá o sol, que é o magnésio, que ajuda muito. Beleza? E aqui, ó. Ó a Veneza. Ó o filhote da Veneza. Da Veneza não. Da Fênix. Tá aí, ó. Tá com três filhotes aí. Já botei a casinha pra ela. Já tá puxando palha. Beleza, galera? Então, aí tá aí o resultado. Beleza, galera? Então, vamos... Vamos... Ficar atentos aos detalhes aí pro... A hora como o canário tá 100% aí pra tá botando no acasalamento. Beleza, galera? Tamo junto. É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o seu like. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.